PIPOS ULTRA, A MAIOR E MELHOR DO BRASIL Se for por você, eu vou ao infinito Você sabe que não dá valor a isso Sei que um dia vou te conquistar E você pra mim vai se entregar Se me der uma chance vou mostrar Que sou competente pra te amar Se nunca morro alguém, procure o cara certo Pra que não se arrependa Não te faça sofrer, não te troque por ninguém Vou batalhar até o fim E te trazer pra perto de mim Me deixe ao seu lado Ser o seu namorado E ser feliz Se tiver o tempo pra me ouvir Saberás com toda firmeza porque estou aqui E se duvidar faço um apelo Irei atrás de você e de joelho Nem que pra você tenha que me humilhar Com certeza isso pra mim nada será Se nunca morro alguém, procure o cara certo Pra que não se arrependa Não te faça sofrer, não te troque por ninguém Vou batalhar até o fim E te trazer pra perto de mim E deixe ao seu lado Ser o seu namorado E ser feliz Faço juras de amor e de fidelidade Te trair com outra seria muita crueldade Porque eu haveria de te enganar Se tudo é em você pode me completar Então eu peço que mergulhe de cabeça Eu juro meu amor que nunca irei te magoar Se nunca morro alguém, procure o cara certo Pra que não se arrependa Pra que não se arrependa Não te faça sofrer, não te troque por ninguém Vou batalhar até o fim E te trazer pra perto de mim E deixe ao seu lado Ser o seu namorado E te trazer pra perto de mim 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 Obrigado.